Carros por todos os lados. A disputa por estacionamentos no centro da cidade é tão grande que o condutor acaba fazendo isso. Estacionando em locais proibidos, inclusive em calçadas. Quem pensa que isso é novidade? Não é não. E o resultado é esse. Pedestre andando no meio da rua. Mas o percurso está cheio de obstáculos. O lixo é outro vilão que compromete a segurança. De caminhar é carro, é lixo, é tudo, enfim, é batente nas calçadas, tudo isso. A situação se complica ainda mais para os cadeirantes. Esse jovem teve paralisia infantil e depende do pai para quase tudo. Como na capital os locais são mais distantes, há mais veículos para disputar espaço, ele resolveu mudar de cidade. Foi para José de Freitas, mas precisa retornar para trazer o filho para a fisioterapia em Teresina. Daí tem que preparar as forças nos braços para empurrar cadeiras por um longo percurso, já que os obstáculos estão sempre em seu caminho. Quando a gente tenta andar na calçada assim, fica difícil porque não tem... Às vezes a calçada é assim, não tem rampa. Às vezes ela tem a rampa, mas tem buraco, tem carro estacionado. A dificuldade é muito grande, a gente vem batalhando sobre isso aí, mas é muito difícil. Recentemente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE, realizou uma pesquisa de característica urbanística de entorno dos domicílios. E foi constatado que em Teresina, apenas 2,6% das calçadas possuem rampas de acessibilidade. E o que se nota é que boa parte delas ainda não atende os padrões. A maioria delas não atende as normas de acessibilidade para deficientes físicos, NBR 9050. Os principais requisitos da rampa são piso antiderrapante, largura mínima de 1,20m, sinalização com piso tátil, corrimãos duplos em ambos os lados, rodapés com altura mínima de 5cm, patamares no início e final de cada segmento. Mas o que se percebe é que muitas empresas ainda tentam driblar a determinação. Aqui ainda existe a rampa de acessibilidade, mas com essa largura é muito difícil passar uma cadeira de rodas.